A Secretaria de Comunicação Social do STJ conquistou mais um Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2023. O projeto Acessibilidade Valor de Dentro para Fora é o Balcão Virtual Acessível do STJ levou a estatueta na categoria Mídia Digital do prêmio que reúne trabalhos às assessorias de comunicação da Justiça Brasileira, o Combrascom. O projeto detalha a interface do Balcão Virtual, que funciona há dois anos no STJ e utiliza ferramentas e técnicas como transcrição automática da fala, intérprete de libras, audiodescrição dos sistemas e compartilhamento de telas. Eu me sinto muito bem de ter um intérprete me ajudando, de ter toda essa questão de passar informação para o surdo, o surdo conseguir receber tranquilamente. O maior diferencial é trazer o usuário para o centro do nosso design, da nossa pesquisa e traduzir isso na interface. O projeto é o resultado da parceria da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal com a Secretaria Judiciária e a Coordenação de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal. Legenda Adriana Zanotto